A Assembleia Legislativa homenageou policiais da 3ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária Estadual pela maior apreensão de armas já registrada no Paraná. A proposta de menção honrosa foi do deputado Márcio Pacheco, do Republicanos, em reconhecimento à operação que aconteceu no dia 19 de janeiro, no noroeste do estado. A nossa cidade de Cascavel, a 3ª sede da Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, que procedeu, neste ano, a maior apreensão de armas da história das Forças de Segurança Pública. Foram 161 armas apreendidas, combatendo, assim, o crime organizado por meio da instituição da Polícia Militar. Um trabalho coordenado, sobretudo, sobre a coordenação do capitão Malheiros, demais policiais estiveram juntos. O capitão Felipe Steinford Malheiros, que comandou a operação, agradeceu pela homenagem em nome de toda a companhia. O deputado Pacheco fazer essa indicação é um reconhecimento que é importante para nós, como policiais militares. Reforça o significado que foi essa ocorrência. É uma apreensão recorde da Polícia Militar e que demonstra a importância do Batalhão de Polícia Rodoviária. E esse reconhecimento que foi feito para quatro policiais militares, com certeza, é externado a toda a tropa da Polícia Militar que trabalha diuturnamente. Então, é gratidão em ter esse reconhecimento. É a primeira vez que nós viemos aqui, né? E para nós é uma honra receber essa homenagem. O deputado Márcio Pacheco propôs também homenagem à equipe do primeiro curso de formação de praças da Terceira Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças de Cascavel. Que formou, nesse ano agora, mais de 300 policiais militares que estão agora já nas ruas da nossa cidade de Cascavel e de toda a região oeste do Paraná. Então, em nome do capitão Tavares, toda a coordenação da ex-FAEP peça a homenagem que ainda a nossa Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O capitão Roberto Damião Pierozan Tavares falou da implantação da Terceira Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças. São aquelas unidades exclusivas para a formação e aperfeiçoamento dos nossos policiais. A partir do momento que você tem centros integrados com a finalidade de formação, aperfeiçoamento e instruções, você consegue falar a mesma língua. Então, a Polícia Militar, dentro da sua modernização, ela consegue ter uma equiparação, digamos assim, na sua qualidade de ensino. Então, são ou o mesmo instrutor ou a mesma disciplina da forma que ela tem que ser aplicada. Então, a partir do momento que nós tivemos isso em Cascavel, nós não perdemos, digamos assim, mais os nossos policiais. Antigamente, nossos policiais tinham que ir ou para Maringá ou para Curitiba. Então, isso, imagine para o policial ficar longe da sua família, às vezes são cursos de 3, 4 ou até mais 4, 5 meses ou de formação, às vezes, mais de um ano. Então, é muito complicado isso no espírito familiar. Tchau, tchau.